Hoje o nosso bate-papo vai com a nossa amiga Franciele, ela é de Manaus, vizinha aqui de Rondônia. Franciele está falando com o portal Rolim Notícias e o Encadeia com o portal Kakual Notícias e outros adjacentes que são parceiros nossos aqui de Rondônia. A Franciele é uma atleta de Manaus, um destaque, onde vem... Ela é uma atleta performance que realmente vem participando de várias corridas e esse ano participando da Ação Silvestre e conseguindo o quinto lugar. Dentre as principais, acho que do mundo, podemos dizer assim, né? O Franciele, fala pra gente como é que foi o seu 2021 e esse saldo aí pra... Fechando aí a Ação Silvestre com uma boa colocação, foi bom, foi legal. Fala pra gente essa sua expectativa de estar aí e ter um bom resultado. Nossa, nem me fala, 2021 foi daqueles. Ele foi na tribuna, veio a campanha, né? Aí eu vim aqui pra corrida aqui em São Silvestre e foi a quinta. Estou muito feliz, né? Fechando o ano com chave de ouro, né? Então, assim, é uma alegria muito grande, né? Da onde a gente vem, num local muito quente. Então, correr com as africanas não é fácil, né? E tem umas brasileiras também que correm bastante. Então, pra mim, foi uma honra participar, né? Minha terceira participação na Ação Silvestre, depois de ter ganhado a minha bebezinha. Então, já voltando assim, com o pé direito, é uma felicidade imensa. É, e você tem uma bebezinha e o seu esposo também é um atleta, né? Ele também é da área, é um incentivador. Ele disse que esse ano não treinou, né? Pra poder te auxiliar, não sei se é isso. Você pode, conta um pouco dessa história aí. É de família, sucesso. Sim, ele abriu a mão dos treinamentos dele mais fortes, né? Pra ser o meu coelho, como atletas falam, né? O coelho. Então, assim, nesse ponto ele foi muito parceiro. Em todos os treinos ele tava comigo. Vendo ali o meu sofrimento, que a gente que é de alto rendimento sofre muito nos treinos. Eu costumo dizer que treinar é mais difícil do que você correr, né? Do que você competir. Então, assim, ele foi fundamental nesse sentido de apoiar, de estar comigo todo o tempo, me dando assistência nos treinos, no suplemento, em tênis, em tudo, né? Porque ele que compra essas coisas. Então, ele é um parceiro e tanto. O que que você... O seu tempo aí pra... Nessa maratona de São Silvestre, você atingiu o que você tava pensando? Ou... Fala pra gente. Chegou no tempo que você queria? Tava dentro do seu planejamento? Chegar nesse tempo que você conseguiu? Ou tava querendo mais? Sim. Eu tenho, assim, as chances de... Se eu correr, treinar mais, eu consigo baixar mais o tempo, né? Mas isso é questão de tempo, né? Agora é só treinar pras próximas corridas e final do ano voltar aqui de novo. E, assim, eu tentei fazer o meu ritmo, né? Tava treinada, fui forte. Sabia que não ia ser fácil, né? A São Silvestre. Uma prova muito forte. Então, eu saí logo forte ali pra tentar me posicionar e pegar um pódio. Graças a Deus, deu certo. É, e conseguiu dar um orgulho aí pra o Brasil, né? A terceira, a quarta e a quinta, que é você. Uma ótima colocação. Deu um orgulho pra todos nós aqui, principalmente de Rondônia, que acompanha o seu trabalho. O seu esposo, Juarez, era de Rondônia, né? Acho que treinou em Nova Brasilândia, né? E competia forte aqui também no nosso estado. E ainda vocês competem, né? Sempre a gente tá noticiando vocês aqui participando de eventos aqui de Rondônia. É bom participar aqui de eventos de Rondônia? Sim, eu tive o prazer de correr umas corridas aí na região, né? De Rondônia. Gostei muito. Um povo muito acolhedor. Pretendo se voltar outras vezes aí. Meu esposo é daí. Os parentes dele moram tudo aí. Então, com certeza, se tiver umas corridas aí, eu tô aí dentro. Você quer deixar um recado aí pras pessoas que te apoiam, nos patrocinadores? Sim, eu quero deixar o meu agradecimento, né? Ao prefeito da Viu Corrida de Manaus, que me dá um suporte legal. Ao meu esposo, Juarez, também, que me ajuda bastante. Aos meus amigos da sua piscina, Marivaldo, Erivaldo. E o meu patrocinador mesmo, que tá até desde o comecinho comigo, o Marcos, da Manaus Automotiva. Muito obrigada a todos esses que me ajudam. Então tá. Muito obrigado, Canciene. E sucesso. Juarez é um atleta também de alta performance, que é de Manaus. Vai contar um pouquinho a história dele. Juarez, fala um pouco da sua trajetória. E orgulhoso da sua patroa aí, chegando no quinto lugar entre os melhores aí do Brasil. Do mundo, né? Pode-se dizer. Pois é, né? Hoje eu moro em Manaus, mas sou rondoniense, né? Passei em Rolim de Moura, sou de Norte-Grasilândia, onde passei quase de 2010 a 2015, correndo por Rondônia. Depois vim embora aqui para Manaus, onde eu conheci em 2015, né? Pois é, no começo do ano nós tivemos um planejamento. Ano passado nós tivemos a BB, né? Aí começamos seguindo um objetivo, né? Primeiro era o Troféu Brasil, que era conseguir pegar um pódio no Troféu Brasil. Nós conseguimos, ela foi a terceira. A outra prova nossa era a prova de Tribuna e Santos, que é a prova mais rápida do Brasil. Ela conseguiu vencer a prova. E no final do ano era São Silvestre. Nosso objetivo era conseguir pegar um pódio. Graças a Deus ela conseguiu alcançar esse objetivo, que foi pegar o pódio. No meio dessa tanta dificuldade, não foi fácil esse período aqui de treinamento, por causa da pandemia, as coisas tudo fechadas. Mas, graças a Deus nós conseguimos pular as dificuldades e ela conseguiu alcançar esse grande objetivo. Você também é um grande competidor. E para você aí, o casal atleta, como é que vocês conciliam esse treinamento aí? Fala para a gente, conta um pouco dessa curiosidade. Para mim, eu sinto muito orgulhoso por ela hoje estar nesse nível. E agradecer aqui o pessoal aqui da sua oficina, Manaus Automotivo, que são nossos parceiros. Aí eu tenho outros apoiadores também, o Jean da Logística, a Malbec, o Espantalho Pneu. Porque essas pessoas acabam me apoiando e, consequentemente, ajuda ela também, entendeu? O nosso portal Cacol Notícias, Rolim Notícias, agradece, Juarez, a sua participação aí. E fica à disposição para novas conquistas aí, você fazer esse bate-papo com a gente e deixar o nosso internauta mais bem informado. E desejar aí também para você um feliz ano novo e que Deus aí possa trazer muito sucesso nesse ano de 2022. Obrigado, eu quero agradecer, mandar um feliz ano novo a todos os pessoal aí de Rondônia, Nova Brasilândia. Isso aí, que 2022 seja reflete de saúde e felicidade para todos.